Beleza. Então, bom dia para quem eu não cumprimentei ainda. A gente está no dia 14 de junho, então estamos nesse ponto aqui do nosso curso. Vocês já trabalharam com a avaliação 1, eu acabei prorrogando excepcionalmente para, especialmente para o pessoal que entrou nas outras chamadas, para que eles tivessem um pouquinho mais de tempo para conseguir se colocar a par da matéria e fazer os exercícios básicos antes de cair na avaliação. Então, hoje é o último dia para entregar a avaliação e a gente ainda não tem nenhum conteúdo novo. Hoje a gente ainda está praticando os comandos básicos da linguagem, mas em exercícios que vão ficando cada vez mais difíceis. Hoje eu pretendo fazer dois exercícios, um deles tem várias partes, mas basicamente são dois. e como é que o nosso curso continua. Na semana que vem é a semana do congresso acadêmico, então a gente não pode marcar nenhuma atividade de aula. Vocês podem participar do congresso, vocês podem assistir apresentações, podem ver como é que é, mas é opcional, vocês escolham as atividades que interessam vocês e que fazem mais sentido. Em todo caso, a gente não tem aulas síncronas. No dia 28, a gente começa a falar de funções, que é o assunto mais importante, é um assunto mais difícil, é um assunto que requer um tanto de esforço da parte de vocês. E eu já coloquei, já indiquei no Classroom a nossa playlist sobre funções, já está tudo gravado. Então, se você já está bem familiarizado com a parte básica, você já pode começar a assistir essa playlist. Se você ainda está se sentindo um pouco mais frágil, eu vou postar até amanhã, vou postar uma lista de exercícios ainda sobre a parte de exercícios mais difíceis, mas sem funções. Então, vocês ainda podem praticar mais um pouco, podem tirar suas dúvidas antes de assistir os vídeos sobre funções. Os vídeos têm uma hora, no máximo, o total dos vídeos é uma hora, uma hora e dez, por aí. Então, não vai tomar muito do tempo de vocês para assistir antes da aula. O que eu realmente peço para vocês é que vocês assistam esses vídeos antes da aula, porque na aula do dia 28, a gente já vai entrar fazendo exercícios sobre funções. Então, em algum momento dessas próximas duas semanas, vocês vão ter que escolher um horáriozinho para assistir os vídeos. e nem que seja na segunda-feira de manhã antes da aula, mas enfim, em algum momento assistam os vídeos teóricos sobre funções para que a nossa aula de exercícios do dia 28 faça mais sentido. Então, esse é o nosso plano. Exercício hoje, lista, semana que vem a gente não se encontra e a gente retorna no dia 28. Tudo bem? Sem manifestações no chat, estou admitindo que está tudo bem. Vamos, então, ao nosso primeiro exercício do dia. Esse aqui é um clássico para quem já leu o Homem que Calculava ou outros livros que contam um pouquinho de história da matemática. Talvez vocês já tenham visto esse probleminha. A história, provavelmente fictícia, mas em todo caso interessante, é que o... Bom, a parte verdadeira é que o xadrez foi inventado na Pérsia, por isso que é cheque mate, cheque mate é do... O rei está morto, o rei é o xá. Então, nessa parte a gente tem certeza que é verdade, o xá era o rei. E o nome do xadrez, inclusive do movimento, da condição de ganhar o jogo, vem daí. Mas a história, provavelmente, é apócrifa. E aí a história é a seguinte. O rei quis recompensar o cidadão que tinha inventado o jogo e pediu para ele escolher que tipo de recompensa que ele queria. E o homem que inventou, que era um cara bastante espertinho, falou o seguinte. Você vai colocar um grão de arroz na primeira casa, depois você vai colocar o dobro dessa quantidade na segunda, depois o dobro do dobro na terceira, e assim por diante, até completar o nosso tabuleiro. A gente vai escrever um programinha em C para calcular o total de grãos que foi incluído nesse pedido. E depois a gente vai modificar o nosso programa para calcular quanto que é a massa desse pedido. Tudo bem? Claro o problema? Vamos rascunhar então o que seria a ideia básica dele. Vou começar um pequeno esboço de tabuleiro aqui, extremamente bem desenhado. Não contem isso para o professor de desenho técnico de vocês, mas vocês já perceberam como meus desenhos são bastante bons. Bom, isso aqui é um tabuleiro de xadrez, casas brancas e pretas alternadas. A gente então vai começar nessa primeira casinha aqui, a gente vai colocar um grão de arroz. Nessa casa a gente vai colocar dois, que é o dobro do anterior. Nessa casa a gente vai colocar o dobro do anterior. Nessa casa a gente vai colocar o dobro do anterior. E assim por diante. E aí a gente vai ter que somar todas as quantidades. Então até esse momento a quantidade que eu coloquei seria 1 mais 2 mais 4 mais 8. Então até aqui eu coloquei 15 grãos. Como que vai ser a lógica do nosso programa? Como é que a gente vai traduzir isso para a linguagem C? Em primeiro lugar, que tipo de variáveis a gente está usando? Inteiras, fracionárias, de que tipo? Inteiras? Por enquanto só inteiras, né? O número de grãos de arroz certamente é um número inteiro. Então a gente vai por enquanto usar variáveis do tipo inteiras. A coisa vai mudar um pouquinho na hora que a gente for pensar em calcular o peso disso tudo. Porque se a gente tem um número desse tipo aqui, 0.0025, isso aqui é um número fracionário. Então daqui a pouco vão aparecer variáveis do tipo float. Mas por enquanto a gente só tem variáveis inteiras. Beleza. E a gente precisa de quais variáveis e variáveis com quais sentidos aqui? Uma variável soma, né? É, a gente vai precisar de algum jeito ter alguma coisa para o total. Então eu vou chamar, você tem razão Giovana, a gente chamou ela de soma várias vezes. Eu vou chamar de total só porque depois eu vou fazer a massa total. Então eu vou chamar por enquanto de total, mas é uma ideia dessa. É uma variável soma que é uma variável que vai acumular esse resultado que vai fazer o total, de certa forma. O que mais? O número de casas tem que ter uma variável para qual é a casa, né? Casa 1, casa 2? Isso. O comentário da Giovana é muito bom porque ela falou duas coisas que são diferentes. Mas na nossa cabeça elas são iguais. Porque você tem que saber que essa aqui é a casa número 1, essa aqui é a casa número 2, essa aqui é a casa número 3. Então por um lado a gente tem que ter um contador de casas. Mas por outro a gente tem que ter também alguma coisa para representar o total de casas. E o total de casas no jogo de xadrez, o tabuleiro é 8 por 8, né? O tabuleiro tem 64 casas. Esse total de casas ele é fixo para um tabuleiro, mas em todo caso a gente vai salvar isso numa variável. Enquanto que o contador de casas ele é uma variável no sentido que a gente entende mais como variável. É alguma coisa que vai percorrer, vai mudar de valor à medida que o tempo passa. Então lembrem-se disso. Uma coisa é até onde que o meu contador vai chegar e a outra coisa é o contador em si que vai evoluindo. Beleza. O que mais que a gente precisa? A massa de cada grão? É, por enquanto, Letícia, por enquanto a gente está fazendo a primeira parte. A gente vai precisar da massa de cada grão, você tem total razão. Mas por enquanto a gente está só preocupado com calcular o total de grãos. Então, ainda não, tá? Chegaremos lá, mas por enquanto ainda não, tá? Como é que eu vou calcular o total de... Quando eu estiver calculando essa variável soma, como é que eu vou calcular essa variável soma? Progressão aritmética? Tem uma progressão geométrica que está acontecendo aqui, né? Os números estão dobrando. Mas a gente vai fazer uma solução mais computacional, uma solução mais... Sem usar a fórmula, daria para fazer como uma soma de um APG e chegar no resultado fechado, sem dúvida nenhuma, Giovana. Mas a gente vai fazer de um jeito um pouco mais passo a passo. Mas você tem razão. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Faz em forma de potência, não? Tem a ver com potência. Isso, isso. Esses números que estão aqui são as potências de 2, né, Antônio? Você tem razão. Do 1, 2, 4, 8, a gente reconhece esses números como potências. Mas em termos de variável, a gente precisa de uma variável que é... Anterior, uma variável anterior para somar a anterior, tipo... Ai... Tem a ver com isso, Giovana. A gente, o senhor fez um exercício uma vez que era o próximo, o atual e o anterior. Não faria mais ou menos a mesma ideia daquele exercício? É parecido, mas é um pouquinho diferente aqui. Porque aqui a gente tem um... Ali era uma coisa que andava para frente, simplesmente, né? Era uma progressão, era aquele da sequência de Fibonacci. Aqui a gente também vai ter... O nosso contador vai fazer essa sequência andar para frente. O jeito de calcular aqui é um pouquinho diferente. Por que é um pouquinho diferente? Porque eu preciso de uma variável para o número de grãos. Em uma casa ou na casa atual. Eu preciso de uma variável para guardar essas potências, como o Antônio falou. Esse 1, 2, 4, 8 e assim por diante. Isso é diferente do total, né? Então, o meu número de grãos em cada casa está variando. E a partir da variação desse número de grãos em cada casa, é que eu vou chegar nesse total. Tudo bem que a gente precisa, então, de variáveis para essas duas coisas que são diferentes? Sim, professor. Na hora que a gente vai dar nomes para essas variáveis, eu estava vendo os exercícios de algumas pessoas, e de vez em quando a pessoa chama essa variável de A, essa aqui de B, essa aqui de C, essa aqui de D. E isso não é uma ideia muito boa, porque esses nomes não passam muito sentido. Então, eu vou tentar mudar um pouquinho, escolher junto com vocês nomes um pouquinho melhores do que isso. Essa do total, eu vou chamar de total, apesar de ser contrariando o que eu estou falando, não é também o melhor nome do mundo. Mas é um nome que a gente acaba se habituando, tá? Da mesma forma que o nosso contador de casas, a gente ou chama de I, ou chama de J, ou chama de Conte. Os nomes de contadores não variam muito. O nosso total de casas, eu posso chamar, por exemplo, de total casas, alguma coisa assim. Que tenham sentido, tá? Então, eu vou chamar dessa forma. E essa aqui, vocês poderiam chamar de variações. Você poderia chamar de N, por ser um número inteiro, de vez em quando a gente vai pensar por aí. Eu vou chamar um pouco mais explícito. Então, eu vou chamar de grãos em uma casa. Eu vou chamar com nomes um pouquinho maiores. E aí, quando vocês têm esses nomes que misturam duas palavras, a gente faz alternando maiúsculas e minúsculas. Como a gente não consegue colocar um espaço no nome das variáveis, se vocês forem dar nomes desses tamanhos maiores, a gente vai alternar maiúsculas e minúsculas. Bom, esse é o nosso plano. Esse é o começo do nosso plano, né? Esse é o... É falar com quais variáveis que a gente está lidando. E aí, a gente precisa pensar nas recorrências, nas formas com que as coisas são atualizadas. E essa é uma parte difícil da programação, de traduzir um problema para uma situação de programação, que é a gente pensar em variáveis que vão se alterando. A gente, quando escreve um problema matemático, a gente costuma pensar que X vale 2 e X vale 2 para sempre. E aqui, a gente tem que pensar em variáveis que vão trocando de valor à medida que o tempo passa. E o segredo todo da programação é a gente fazer essa troca ser automática. Porque a gente vai usar um loop para percorrer todas as casas e aí a gente vai fazer a mesma operação em cada casinha que a gente tiver, a operação que a gente faz é a mesma. E quais são as operações que a gente precisa fazer em cada casa? São duas operações. Como é que eu calculei esse 1, 2, 4, 8? Calma em multiplicação. Isso, isso. Como é que, então, eu calculei esse 1, 2, 4, 8? O número de grãos em uma casa é o dobro do anterior. Então, eu preciso fazer alguma coisa do tipo grãos em uma certa casa. É o valor que estava anteriormente nessa variável, grãos nessa casa, multiplicado por 2. E esse tipo de equação, de equação entre aspas, de recorrência, de forma de atualizar uma variável, sendo que ela aparece dos dois lados, é esse tipo de forma que vocês têm que se acostumar. E esse é o fundamento básico, é a nossa pedra fundamental para construir algoritmos maiores. Então, eu vou atualizar o número de grãos em cada casa, multiplicando por 2, e depois eu vou ter que somar. Somar os grãos até ali. Esse aqui da soma, vocês já fizeram bastante coisa parecida. É nesse estilo também de recorrência. Tudo bem como plano? Então, comecem sempre por aí. Não começa pelo programa. Começa rabiscando, fazendo um desenho, escrevendo quais são as variáveis, escrevendo uma ideia de equação. Depois vocês passem para... para o código em si, com as ideias já um pouco mais claras. Porque se você se confunde nessa parte, se você inventa mais variável do que precisa, ou menos variável do que precisa, você vai acabar tendo dificuldades. Eu vou abrir, já vou salvar aqui. Como... Já vou salvar meu arquivo assim que eu abrir, vocês já sabem disso. A gente ter as cores do CodeBlocks. os comandos de sempre, o include e o int-man. Fechou e segue. Bom, no meu plano, eu tinha... Eu tinha algumas variáveis inteiras. Então, eu tinha uma variável... Ah, eu fiz uma coisa aqui que eu já fiz automático, mas é por conta de anos de prática. O meu cursor estava aqui na esquerda e eu dei um tab... Professor, você não está compartilhando a tela. Eu não estou compartilhando a tela. Mas eu estava compartilhando antes, né? Vocês viram a explicação? Sim. Tá, menos mal. Eu fechei aqui a janelinha do... Eu tinha clicado no ocultar, mas eu acabei fechando sem querer. Eu queria ter clicado no ocultar e cliquei errado. Obrigado, pessoal. Quando acontecem essas coisas, a gente não percebe que está fazendo besteira. Então, eu só fiz isso aqui. Eu só escrevi meu include.std.io, int-man, até aqui, nada de novo. E o que eu fiz foi o seguinte. Eu ia criar as variáveis e aí o meu cursor está piscando aqui alinhado na esquerda. E eu já instintivamente dei um tab... Desculpa, perdi errado. Não foi isso que eu tinha feito. Eu tinha dado um tab para o meu cursor vir parar aqui na esquerda. Então, isso eu já falei com alguns de vocês individualmente e eu repito agora. Tentem manter a indentação do código à medida que vocês escrevam. Não espera terminar o código para indentar. Lógico que vocês têm pouca prática nisso, então é bem possível que vocês se esqueçam ou que vocês se confundam nessa hora. Aí vocês vão usar aquele esquema de dar um Ctrl A para selecionar tudo. Botão direito. E format use a style. que o seu código vai ser indentado automaticamente. Então, se eu fizer desse jeito errado, seleciono tudo, botão direito e o programa vai indentar. Não deixem de indentar para enxergar o que está dentro do que. Bueno, eu tenho então uma variável total que vai ser o total de grãos. Muitas vezes nos programas eu não estou colocando esses comentários das variáveis, mas no código de vocês sempre coloquem para a medida que vocês forem escrevendo, coloquem também. Não espera terminar o programa a colocar os comentários. Faz a medida que vocês estão escrevendo. Isso aqui, por exemplo, é um tabuleiro 8 por 8, mas vai ter um total de 64 casas. E a última variável que é o número de grãos em cada casa. De grãos em uma casa. Beleza. O tipo de loop que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um loop for ou um loop while? Tanto faz? Tanto faz. A resposta do Giovanni está correta. Tanto faz porque tudo que você faz com o loop for você consegue fazer com o loop while. Mas tem alguns que são mais rápidos de escrever ou mais legíveis. Então, no fundo, no fundo, tanto faz, mas tem que é um pouquinho melhor. Pode ser um loop for porque a gente sabe quantas vezes vai acontecer? É. É isso mesmo. Nesse caso aqui a gente sabe que a gente vai começar na casa 1 e vai andar até a casa 64. Então, aqui é um pouquinho melhor fazer com loop for mas daria para fazer com o while. Então, eu começo. Meu contador começa na casa 1. Meu contador vai até a casa 64 que eu não vou escrever dessa forma. Eu vou escrever como total de casas. Aí meu código fica mais genérico e se eu quiser testar um tabuleiro menor é mais fácil de trocar. E o I++ avançar para a próxima casa. Lembre-se que o for precisa dessas três condições. Eu vi alguns códigos de alunos. Às vezes o pessoal escrevia uma condição e outra só. Escrevia com duas partes. O for precisa dessas três. Se você... Não é o caso aqui, mas eu vi também algumas avaliações. De vez em quando aparecia algumas coisas assim, grãos, casas, maior que zero. Não faz nenhum sentido aqui, mas... para dar o exemplo. Você tem um for que tem mais ou menos essa cara, em que você tem o contador começando em uma posição, o contador sendo incrementado em outra. E a condição de parada não tem nada a ver com o seu contador. Isso é um sinal de que você não devia estar escrevendo um for. Você devia estar escrevendo um while em que a condição de permanência no while é esse carinha que está aqui no meio do caminho. E aí você vai inicializar o contador fora, você vai atualizar o contador dentro do while, mas não misturem, tá? O for é para fazer essa coisa mais ordenada e o while é para fazer a repetição até alcançar um certo ponto. Aqui é só um for. Beleza. Em que ordem que a gente vai escrever aqui dentro? Primeiro a gente multiplica, primeiro a gente soma, o que vocês acham? Primeiro soma? Primeiro soma. Então a gente vai fazer, de novo, aqui eu tomei todo o cuidado, então eu coloquei o meu cursor aqui e aí eu apertei a setinha para baixo para ele já vir na posição de orientação correta. Eu não cliquei aqui em qualquer lugar e comecei a escrever a minha instrução do for porque ela ia ficar desalinhada. Então eu já estou ajudando a minha indentação, mas se vocês, de novo, esquecerem disso, dá para fazer automático. Primeiro soma. Então primeiro a gente faz total é igual ao total que estava antes, mais o número de grãos numa casa. Beleza. O que está faltando? Bom, está faltando várias coisas, mas na primeira vez que eu for executar essa operação total é igual ao total mais grãos daquela casa. Quanto é que está valendo o total? O senhor não determinou. A gente não inicializou, então está faltando isso. A gente vai inicializar o total como zero, porque antes de eu começar a somar, eu ainda não tenho nada no tabuleiro, então a minha soma vai começar com zero. E por outro lado, o grãos da primeira casa vai ser inicializado com um, porque essa é a condição do exercício. Aqui não é tanto que nem no fatorial a gente também começava com um, porque matematicamente fazia sentido. Mas aqui, se o cidadão tivesse falado coloca dez grãos na primeira casa, depois o dobro, depois o dobro, depois o dobro, também seria possível. e aí esse grãos da casa poderia ser uma coisa diferente, assim como esse total poderia ser diferente. Então, num bitola que sempre a soma começa com zero, o que for multiplicação começa com um, nem sempre, varia de caso para caso, tem que sempre analisar. Está bem, grãos da casa vale um. Como é que eu atualizo o valor de grãos? O valor de grãos da próxima casa é o dobro do anterior. Então, o próximo vai ser o atual vezes dois. Beleza? Tudo bem, então, pessoal? A atualização da soma, a atualização do número de grãos de cada casa. E aqui, aquele comentário que vocês fizeram de ter a ver com o Fibonacci, né? Eu preparo a próxima iteração. Então, eu calculo aqui o número de grãos da próxima casa que vai ser somado só quando eu repetir esse for. Essa é a ideia fundamental. E aí, eu vou colocar um printf, total de grãos, sem acento, porcentagem d, porque são variáveis inteiras, variável total, o meu return zero para encerrar, e vamos lá. Sempre que vocês forem testar um programa, começa testando de uma situação conhecida, de uma situação que você consegue fazer a conta na mão, que você já sabe a resposta. Então, vamos começar testando essa situação aqui. Se eu tiver quatro casas, o total tem que dar 15. Eu vou rodar dessa forma. Quatro casas. Total de grãos, sete. Então, temos um problema. Aonde está o nosso problema? ou, em outras palavras, como é que eu extraio mais informação disso aqui para tentar enxergar onde está o problema? O problema. eu não sei se vocês assistiram a playlist número, eu acho que é a número 3, é aquela que fala de boas práticas de programação e de técnicas de debug. Se vocês ainda não assistiram isso, por favor, dá uma conferida. São algumas estratégias que a gente consegue fazer para enxergar o miolo do programa, enxergar as variáveis de interesse. Aqui a gente vai usar a ideia da variável traçadora. Eu vou colocar um printf aqui dentro, total de grãos até a iteração até a iteração i e o total de grãos vai estar em outra variável. Então, ficar olhando para o código raramente você consegue progredir. Você precisa colocar algum printf, você precisa dar um jeito de enxergar o que está acontecendo para aí sim encontrar o seu erro. se a gente fizer desse jeito a coisa começa a ficar um pouco mais clara. O que a gente está fazendo de errado? total de grãos está somando a primeira com a segunda casa. Beleza. Não, mas porque ele não está indo até o 4. Tem que ser... Isso. Somar a primeira com a segunda a gente precisa. Então, na primeira iteração vai ter que estar valendo 1. Na segunda tem que estar valendo 3. Depois tem que estar valendo 7. Então, essa sequência está certa. Mas eu não estou somando. Eu não estou fazendo a quarta iteração. E por que eu não estou fazendo? Porque aqui deveria ser menor ou igual. Eu tenho que ir até a casa 4. Senão, a casa 4 não está nem aparecendo. E agora, se eu rodar desse jeito, até a casa 4 a gente tem 15... Até a casa 4 está valendo 15. Beleza? Então, não fiquem presos eu recebi alguns e-mails nesse sentido também. Eu estou preso no meu código e eu não consigo avançar. Nessa hora, você precisa colocar esses printf. Você precisa enxergar o que o seu código está fazendo porque você tinha uma ideia e o seu código não está seguindo a sua ideia. Em que momento que descolou? Você vai descobrir isso. O jeito melhor é usar a ferramenta de debug que está bem explicadinha lá no vídeo. Mas o jeito simples é simplesmente você adicionar esses printf e a coisa vai melhorar. Muito bem. Então, eu posso jogar fora aqui o meu traçador. Isso aqui era só para debug. E aí, a gente pode calcular a resposta de verdade e se eu colocar as 64 casas do meu tabuleiro, o número total de grãos de arroz que eu preciso é maravilha das maravilhas menos um. Alguma ideia do que aconteceu? Não. Não. O nosso programa funcionava, né? A gente rodou o mesmo programa rodando com 4 aqui. Total de grãos 15 que é o correto. Se a gente pedir para calcular o tabuleiro inteiro 64 casas ele vai dar menos um grão. Como é que a gente pode saber o que aconteceu de errado? Não. Coloca traçador. Bom, volta para o seu traçador. Exato, Giovana. Por isso que eu não apaguei ele. Por isso que eu só comentei. Vocês façam esse tipo de coisa. Muitas vezes você conserta de um lado e quebra do outro. Então, é comum você precisar testar coisas que você já tinha testado e já tinham dado certo. Mas, quando você modificar a outra parte do seu programa você pode estar quebrando uma parte que funcionava antes. Então, vamos voltar para enxergar o passo a passo. Porque a lógica está certa. e é isso que dá raiva. Esse problema a nossa lógica está certa. O começo aqui das casas está fazendo sentido. Se a gente olhar para o nosso desenho um grão, três grãos, sete grãos, quinze grãos. Aí vai somar dezesseis, vai somar trinta e dois. O padrão aqui é dois elevado a n menos um. É sempre uma potência de dois menos um. Então, é dezesseis menos um, trinta e dois menos um, sessenta e quatro menos um, cento e vinte e oito menos um. Muito bem, muito bem. Até uma hora que não está, mas tudo bem. Isso aqui é o que a gente chama de overflow. Os nossos números inteiros, qualquer número, na verdade, que a gente armazena no computador, ele tem um espaço de memória. Ele tem uma quantidade de casinhas que o computador permite que você coloque números ali dentro. Se o seu número ficar muito grande, ele pode não caber mais naquele espaço que está pré-definido. e aí podem acontecer coisas estranhas. Me aconteceu esse final de semana mesmo, eu estava jogando, estava jogando Crusader Kings, que é um jogo de estratégia, você invade países e simula relações desse tipo, e aí me apareceu uma mensagem que eu ia continuar sendo invadido pelos próximos menos cinco mil e não sei quantos dias. Claramente, aquilo ali era um overflow, não faz sentido eu ser invadido por menos cinco mil dias. no meu laptop, por exemplo, se eu coloco o mouse na minha bateria, ele fala que a minha bateria está a 255% carregada. Também é um, nesse caso, é um underflow, ela está tão negativa, tão para baixo, que ele não consegue representar o zero, ele voltou para o maior número. Esse tipo de bug acontece muito em situações reais e é uma coisa que vocês têm que estar cientes que pode acontecer. de vez em quando, então, os números não vão caber nesses espaços que você predeterminou e aí você pode ter resultados absolutamente espúrios, apesar da sua lógica estar correta. Então, nesse caso aqui, a gente tem um programa que a lógica está certa, mas o resultado não por uma limitação computacional. E o jeito de resolver isso, bom, tem alguns. Um deles é você dar mais casinhas, então tem alguns formatos que, do mesmo jeito que o Double tem mais casinhas para guardar informação do que o Float, dá para fazer coisa parecida com inteiros também, dá para ter inteiros maiores que conseguem ter mais casas. Mas a gente não precisa resolver o problema aqui, é só para vocês estarem cientes que essa história do overflow ou underflow, estourar para cima ou estourar para baixo, isso pode acontecer nos seus programas se você estiver em números muito grandes ou muito negativos, muito para baixo também pode dar problema. tudo bem? Mas, sinceramente, antes de colocar a culpa no programa, provavelmente, se o seu código tem um erro, a culpa é sua, com todo respeito, mas a culpa em geral é do programador, então pode acontecer esse tipo de situação, mas vai com calma, Primeiro analisa, tenha certeza que a sua lógica está certa, antes de achar que é o compilador que está conspirando contra você, provavelmente não. Assistam os vídeos de boas práticas, tem alguns errinhos bem comuns, tipo, colocar um ponto e vírgula depois de um fórum ou digitar uma comparação com dois iguais, algumas coisas que a gente faz errado muitas vezes e é bom a gente praticar para não cometer mais os mesmos erros. Bom, a gente não conseguiu calcular o número total de grãos, mas a gente vai, pelo menos, calcular a massa total, a massa sim vai dar certo. A massa de um grão de arroz é 0.0025, então a partir daqui a gente vai ter uma variável do tipo float, é a massa que está em uma casa, vou começar em 0.0025 e aqui é a massa da primeira casa em gramas. do mesmo jeito que eu fiz essa lógica do total de grãos, eu vou também ter uma massa total que vai começar em 0, mas a massa total tem que ser do tipo float porque ela é, como eu falo, ela pode ter casas decimais, no começo ela pode ter casas decimais. Mas a lógica de atualização é exatamente a mesma, então a massa total, eu vou escrever desse jeito condensado, mais igual a massa de uma casa, lembrando que o mais igual é a mesma coisa que o total mais alguma coisa, é só o jeito abreviado, e eu vou escrever a massa, a massa da próxima casa é o dobro da atual, então eu posso escrever isso aqui como sendo vezes igual a 2, também a mesma lógica do que a gente fez antes, isso aqui funciona. E aí eu vou ter, vou copiar esse printf, eu vou colocar a massa de grãos até a iteração porcentagem B, aqui tem que ser um porcentagem F porque agora eu quero ver a massa total, e eu vou até apagar esse printf do total de grãos, eu vou só trocar pela massa total, massa total vai ser massa total, mesma lógica, só agora calculando em massas, aqui deu errado se você perceber o número que eu escrevi a massa de grãos na última iteração e a massa de grãos que eu escrevi fora do loop for, não estão dando o mesmo número e não faz sentido darem números diferentes, o que está acontecendo de errado? Massa total é um número do tipo float, então para escrever na tela eu tenho que colocar como porcentagem F e aqui eu tenho que colocar como porcentagem F também. e esse aqui é então o nosso total gramas, um número absolutamente ridículo, se a gente quiser colocar isso aqui por exemplo em quilogramas, então eu coloquei três zeros a mais, agora minha massa total está em quilogramas para a gente tentar enxergar um pouquinho melhor o resultado, mas ele continua absolutamente gigantesco, mesmo se a gente colocar em toneladas, são alguns trilhões de toneladas, é um número estratosférico, é um número maior do que a massa do planeta, então isso aqui foi feito para o rei passar vergonha e não conseguir atender ao pedido do cara que inventou o jogo, parece um pedido trivial, mas é um pedido impossível de ser cumprido. As lições para tirar disso são, primeira delas, exponenciais crescem muito, muito rápido, todo mundo que abriu o noticiário nos últimos dois anos está bem ciente disso, da velocidade que as coisas exponenciais crescem, mas a gente continua se surpreendendo, apesar de a gente saber na teoria que alguma coisa que vai duplicando cresce muito rápido, é contrário à nossa intuição, não tem como escapar. E a segunda coisa é, às vezes, o seu programa pode estar correto, mas limites computacionais existem, especialmente nos desses números muito grandes ou muito pequenos. Beleza? Matheus, o vezes igual é exatamente a mesma coisa que fazer massa da casa igual a massa da casa vezes dois. O vezes igual quer dizer, pega a variável que você tem aqui na esquerda, multiplica por dois e salva nela mesma, assim como esse massa total é massa total igual a massa total mais massa da casa. A gente tende a preferir esse jeito mais abreviado porque a gente digita menos e dá menos trabalho. Mas não precisa, dá para fazer do outro jeito. Mais alguma questão? Não? Não. Seguimos. Eu não sei se vai dar tempo da gente terminar o próximo exercício, vale o mesmo combinado de centros. Se vocês tiverem que sair, tiver algum compromisso às 11, fiquem à vontade, depois o vídeo vai ser postado. Eu vou continuar aqui com quem quiser e puder participar melhor. O nosso próximo problema, a gente vai falar de um conceito que é o seguinte, vocês têm toda a nossa formação acadêmica, a nossa formação, certamente toda a formação primária, a formação antes de entrar na faculdade, infelizmente boa parte da formação superior também, a gente lida sempre com o mesmo tipo de problema, com problemas que a gente chama em pedagogia de fechados. o que é um problema fechado? É aquele problema, João comprou duas melancias e Maria comprou três maçãs, quantas frutas eles compraram no total? E aí você faz a conta e você tem uma resposta única, uma resposta fechada, que isso pratica, por exemplo, esse problema que a gente acabou de fazer, ele tem uma resposta fechada, o número total de grãos é 2 elevado a N menos 1, é só substituir o N por 64 e você vai ter essa resposta. tem um valor pedagógico da gente trabalhar com problemas fechados para aprender a fazer as operações, para ganhar intuição, mas o problema é que os problemas do mundo real eles são abertos, são problemas que não tem uma solução única. Se eu quiser fazer um próximo jogo, sei lá, eu quero fazer o próximo GTA, existem infinitas formas de eu fazer isso, infinitas formas positivas, infinitas formas negativas, como é que eu escolho o que eu estou fazendo? Então, trabalhar com problemas abertos, que são a maior parte dos problemas da programação, é uma coisa que a gente não está acostumado, a gente gosta daqueles que você calcula a resposta e faz um quadradinho e, ah, cheguei na resposta. Mas na programação, não, existem programas melhores que outros, programas que parecem estranhos, mas funcionam, a gente tem que se acostumar com isso, porque as soluções de engenharia em geral vão ser desse tipo de problemas abertos. Ok, então vamos fazer um próximo problema, mas antes disso vamos fazer um pequeno momento de relaxamento. Escrevam para mim no chat um número de, não, Guilherme, não, a gente vai usar só o CodeBlocks mesmo, aqui é um curso bem introdutório e a gente não tem nada, quase nada gráfico, não dá para chegar nisso não. Escrevam para mim um número, pode escolher, qualquer pessoa pode escrever à vontade, um número de 0 até 9, escreva um número aqui no chat para a gente fazer um pequeno truque. 9, 6, mais um número eu preciso. Eu só precisava de 3, então, Matheus, sinto muito, o seu número vai ficar de fora, mas depois você pode praticar com o seu. 9, 6, 8. Tá, eu vou organizar esse número aqui de duas formas diferentes. eu vou organizar ele como 9, 8, 6, então ele em ordem crescente, desculpa, decrescente, e ele em ordem crescente, 6, 8, 9. E aí eu vou subtrair um do outro, então isso aqui vai dar 7, vai dar 9, vai dar 2, 9, 7. muito interessante. Com esse 2, 9, 7, eu vou fazer a mesma operação, eu vou escrever isso aqui como sendo 9, 7, 2 e como sendo 2, 7, 9. Então, escrevo ele em ordem decrescente de algarismos, em ordem crescente de algarismos, e refaço. 3, isso aqui deu 9, 3, 6, 9, 3. 6, 9, 3. 6, 9, 3. Vocês já pegaram o esquema, a gente vai fazer isso aqui como 9, 6, 3. 3, 6, 9. 4, 7, 7, para 16, 9, 4, 5, 9, 4. Já estão ficando entediados, né? Tá bom, vou fazer só mais uma vez antes que vocês me batam. 5, 9, 4, vai ser 9, 5, 4. 4, 9, desculpa, 4, 5, 9. 5, 5, 9. Tá. Onde queremos chegar com isso? Estamos, estamos de acordo que esse número aqui foi aleatório, né? Que vocês escolheram 9, 6, 8, do nada, da cabeça de vocês. Fizemos uma quantidade aleatória de operações até chegar nesse 4, 9, 5. E aí, não sei se dá para enxergar, esse aqui é um livro de métodos matemáticos que eu estava usando na aula de cálculo numérico. Se a gente for na página, temos como ver, página 49 desse livro, e vocês forem ver a quinta palavra desse, da página 49, a quinta palavra é exatamente aberto. que é justamente o nosso tipo de problema de interesse. Então, sejam bem-vindos ao nosso truque de mágica. Vocês escolheram números aleatórios, fizemos operações aleatórias, e vocês previram a palavra que estava no meu livro aleatoriamente colocada na minha mesa. Sensacional, não? Professor, se o senhor fizer mais alguma operação, ele vai dar a mesma resposta? Tem a ver com isso, Giovana, o truque todo está em saber a hora de parar. Se a gente fizer mais uma iteração aqui nesse 495... Vai ficar dando 495. Vai ficar dando 495, porque o 495 vai ser... Desculpa, vai ser exatamente o que está escrito aqui, né? vai ser 954 menos 459, e aí ele vai dar 495. Então, o... Esse número 495 tem alguma coisa suspeita em relação a ele. O pessoal que não entendeu nada, isso aqui parece uma coisa absolutamente desconexa, porque a gente fez alguns números, um número sorteado, a gente fez algumas operações meio arbitrárias aqui, e a gente chegou numa resposta que eu já sabia que ia dar 495. Não foi por acaso que eu deixei esse livro aqui em cima da minha mesa, que eu sabia que estava escrito aberto nele, na página 49, quinta palavra. Eu sabia que essa conta ia dar 495 de antemão. E como é que eu sabia disso? O nome técnico disso é constante de Caprecar. Caprecar era um matemático indiano que descobriu alguns números que seguem essa propriedade. Essa aqui foi a prova de um ano atrás, a prova 2, e a gente vai tentar fazê-la junto. Aqui é a constante de Caprecar com 4 algarismos. Com 4 algarismos converge para 6174, porque Deus quis assim. Basicamente, a explicação é essa. Vocês podem testar, vocês podem partir de qualquer número com 4 algarismos e vai chegar em alguma coisa desse estilo. Quando a gente faz com 3 algarismos, a constante é 495. Então, sempre vai chegar nesse 495, porque é. Basicamente, dá para testar para todos os números e ver isso. Beleza? Então, existe uma... A gente está fazendo aqui um procedimento interativo, a gente está repetindo certas contas e a gente sabe que a gente vai chegar nesse 495. Tudo bem? Um pouco mais claro o que aconteceu? Parece mágica porque o pessoal usa isso em mágica mesmo, Lorena. Não é que parece, é mágica, é literalmente mágica. Então, dá para você fazer isso com seus amigos, com seus familiares, pedir para eles escolherem um número qualquer, pode começar com qualquer número aqui e fazer essas continhas e só precisa escolher um livro que tenha na página 49, quinta palavra, tem alguma coisa legal e aí você conta uma historinha para justificar. Mas dá para fazer de qualquer jeito. Agora, tem que tomar um cuidado. O cuidado é o seguinte, imagina que uma pessoa escolheu o número 1, depois outra pessoa escolheu o número 1, depois a terceira pessoa também escolheu o número 1. Se os três números forem iguais e você fizer essa conta, ele de trás para frente ou de frente para trás é a mesma coisa e aí a resposta vai dar zero. Então, a gente sempre vai convergir para o 495 entre aspas, sempre vai convergir desde que o número inicial não seja um número desse estilo, não seja 1, 1, não seja 2, 2, 2, não seja 3, 3, 3. Então, a gente sempre converge, mas toma um pouquinho de cuidado. Por isso que é bom quando você pede para várias pessoas falarem números aleatórios, porque aí a chance de que todo mundo fale o mesmo número é bem pequena. é assim que dá para enganar as pessoas nesse truque. Mas a gente vai fazer, matematicamente, a gente vai fazer todas as combinações, então a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado com esse caso em que o número, a subtração acaba dando zero. Tudo bem? Podemos, então, tentar programar alguma coisa relacionada com isso? Sim. Sim, professor. Maravilha. Quais foram as operações básicas, se a gente fosse decompor esse problema em partes menores, o que a gente precisou fazer para calcular esse monte de coisa? A partir do número original, a gente teve que fazer o quê? Várias subtrações. Sensacional a sua resposta, Giovana, porque você está certa no sentido que a gente fez várias subtrações, e na nossa cabeça o único registro de operação que a gente fez são as subtrações, mas a gente tem que fazer para cada número, você tem que separar ele nos seus algarismos constituintes e para cada situação dessa, você tem que organizar esses algarismos do menor para o maior e do maior para o menor. Mas a gente não sente isso. Como a gente faz meio automático esse tipo de coisa, a gente não percebe que isso é uma operação. Mas isso é a primeira operação. Sem isso, você não consegue fazer a subtração. Então, a gente vai ter que primeiro tomar um certo cuidadinho nessa questão de inverter. Essa é a ideia. Depois eu vou colocar o enunciado completo da avaliação para vocês. A gente usa o que a gente chama de dividir para conquistar. A gente começa de partes menores, resolve pequenos subproblemas para depois conseguir simular uma situação grande. Então, a gente vai fazer basicamente isso. A gente vai começar escrevendo um programa que recebe três números naturais e organiza em ordem crescente e decrescente. A gente já fez esse mesmo exercício antes. Eu vou só refazer ele aqui para a gente começar a escrever o código. Mas a lógica a gente já fez uma ou duas aulas atrás. Vou chamar de parte 1. e aí o que que eu vou fazer? Eu estou ordenando três números naturais. Aqui é uma chave. Então, são três números que não têm muito sentido. Aqui eu posso chamar eles de A, B e C. Não vai mudar muita coisa. Vou pedir para o usuário digitar três números. e o SKF vai ler esses três números. Lembre-se que o porcentagem é sempre antes do D e não depois. E se você tem que ler várias coisas, você dá um espaço entre os porcentagens e antes do nome de cada variável quando você está dando o SKF, tem sempre o E comercial. Ok. O usuário imputou os três números e aí a gente vai ver se o A é o maior de todos. Eu vou criar outras três variáveis aqui que vão me ajudar depois. Vou criar uma variável maior, uma variável do meio e uma variável menor. Então, se o A é o maior de todos, então, A maior igual a B e o A é maior igual a C, eu tenho certeza nesse caso que o A é maior do que todo mundo. Então, eu posso fazer que o maior é o A. Beleza, o maior é o A. Imagina que o A é igual ao B, então se a pessoa digitou 2, 2, 1. Me interessa saber que o número 2 é o maior de todos, então eu posso continuar fazendo isso mesmo usando o maior ou igual, porque eu não estou tão preocupado em saber se é o número que eu salvei no A ou se é o número que eu salvei no B, eu quero saber se o algarismo que está ali dentro é o maior de todos ou não. Então, não se preocupem com esses maiores ou iguais ou melhor, se preocupem em colocar eles para conseguir também lidar com esse caso que os números são iguais conforme a gente tinha visto em uma aula anterior. E aqui é um pouquinho diferente da aula anterior porque eu preciso ainda decidir entre o B e o C quem é maior que quem. então aqui dentro desse if eu vou ter um outro if se o B for maior ou igual ao C se o B for maior ou igual ao C o B é maior então o número do meio vai ser o B e o menor de todos vai ser o C mas pode ser o contrário também então se essa condição não é verdade mas o oposto dela tem que ser verdade é o caso em que eu uso um if else ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro então ou vai ser ABC ou vai ser ACB nesse caso e aqui então eu vou usar um else para fazer que o número do meio recebe C e o menor de todos recebe B os próximos casos são parecidos ou o A é o maior ou o B é o maior ou o C é o maior só tem essas três possibilidades então para lidar com essas três possibilidades eu vou fazer um else if porque ou eu entrei aqui ou eu vou entrar no else if ou eu vou entrar no else é melhor você fazer desse jeito porque aí você garante que você entra em uma das três e é melhor fazer isso do que fazer simplesmente um if aqui para testar se o B é o maior caso em que o B é o maior de todos quer dizer que o B é maior ou igual ao A e o B é maior ou igual ao C então nesse caso maior recebe B e aí eu preciso diferenciar entre o A e o C então mesma coisa se o A for maior ou igual ao C o do meio é o A e o menor é o C caso contrário o do meio vai ser o C e o menor vai ser o A olhando para esse código olhando para o que está aqui a gente começa a perceber que ele tem uma repetição essas duas estruturas são muito parecidas trocando aqui alguma coisinha onde que é A onde que é B mas eles são basicamente a mesma coisa isso é um sinal claro de que isso não é um bom código mas com as ferramentas que a gente tem até agora é o que dá para fazer a gente vai voltar para esse problema depois para tentar evitar essas repetições qual é o risco da repetição a gente fica louco de vontade de copiar tudo isso aqui e tratar o próximo caso que vai ser o caso do C então o caso o último é simplesmente um else C é o maior e aí a gente tem a vontade de fazer assim editando as coisas e se o A for maior do que o B vai ser AB e caso contrário vai ser BA nesse caso aqui eu acho que eu fiz certo mas sempre que você faz essas coisas de copiar e colar o mesmo código e fazer pequenas alterações pontuais a chance de que você está cometendo algum deslize é gigantesca então a gente vai seguir dessa forma mas não é o jeito a gente vai fazer jeitos melhores uma vez que a gente consiga falar de funções e de vetores por enquanto mais ou menos bom apenas e aí a gente vai colocar os números em ordem crescente crescente eu vou colocar os três números então em ordem crescente quer dizer o menor o do meio e o maior e eu vou fazer um outro printf em ordem decrescente que é basicamente a mesma coisa só que trocando agora sim vai ser o maior o do meio e o menor e o nosso return zero para encerrar então aqui é a primeira casinha o primeiro bloquinho construtor para a gente testar os nossos números então eu vou testar o nosso começo de tudo aqui 968 número 9 entra número 6 entra número 8 entra são três números diferentes aí ordem crescente ordem decrescente funcionando o código do jeito que está ele funciona também com números negativos se a gente fizer alguma coisa assim eles não precisam estar entre 0 e 9 eles podem ser qualquer coisa desde que sejam inteiros ok parte 1 beleza tudo certo professor parte 2 a gente tem que fazer isso não com números com três números isolados mas a gente vai ter que receber um número inteiro o número 968 e aí pegar as três partes dele para pegar as três partes a gente pode perceber esse padrão aqui o algarismo da centena é uma vez 100 o algarismo da dezena é 2 vezes 10 e o algarismo da unidade é 3 vezes 10 elevado a 0 3 sozinho então baseado nisso a gente consegue usando as operações de resto e de quociente de divisão a gente consegue extrair os algarismos vamos cuidar dessa parte da extração ah, eu salvei como 2 na verdade esse aqui continua sendo 1 sim certeza que esse é o meu 1 eu vou criar um novo arquivo e salvar como 2 agora agora o meu usuário vai digitar só um número digite um número entre 0 e 999 aqui a gente não vai nem verificar se o usuário digitou mesmo a gente vai acreditar nele em outro momento a gente poderia melhorar isso e fazer uma validação do número de vitória e a gente vai colocar isso aqui no número n e aí eu vou precisar de quantas variáveis e variáveis de que tipo para fazer essa separação seriam também 6 variáveis isso eu vou ter que começar pensando em uma variável para centena dezena e unidade mas depois eu vou ter que fazer maior, menor e do meio também então eu vou meio que precisar de todas elas mesmo assim elas estavam aqui mas agora eu vou chamar de centena dezena e unidade para começo de conversa e depois eu vou precisar da maior, da do meio e da menor vamos primeiro tentar entender essa questão de extrair os números a unidade é mais fácil porque como é que a gente consegue fazer a unidade a unidade é o o número que a pessoa digitou então se eu dividir isso aqui por 10 e pegar o resto da divisão então se eu dividir por 10 vai dar 12 com o resto 3 ou seja o número da unidade é o algarismo da unidade é o número que a pessoa digitou resto da divisão por 10 faz essa primeira parte aqui faltou um ponto e vírgula faltou quem é a variável também faltou o return 0 faltaram várias coisas se eu digitar dessa forma a unidade é 3 ok unidade sucesso a centena também é relativamente simples centena se eu fizer o número dividido por 100 que aqui divisão inteira n é o número inteiro 100 é o número inteiro se eu faço desse jeito a centena é vou clicar aqui o barra n digitou o número entre 0 e 99 o mesmo 1, 2, 3 a unidade é 3 a centena é 1 então para a unidade para a centena é razoavelmente simples e a dezena como é que a gente poderia extrair o número do meio 1 podia dividir por 50 a gente dividir por 50 não resolve muito Giovana dividir por 50 vai dar mas aí deixaria o número inteiro aí ficaria 2 se deixar o número inteiro sem decimal se a gente nesse caso já dá certo mas imagina se eu colocar por exemplo alguma coisa assim vou manter o 3 o 50 não é sempre a resposta tá tá bom porque tem a ver com potências de 10 tem a ver com o 10 o 100 o 1 então tem mais a ver com é parecido com esse da unidade mas ele é meio que a mistura dos dois eu preciso primeiro fazer alguma coisa assim então quando eu fizer n igual a n dividido por 10 mais só o quociente eu tô fazendo esse 1, 2, 3 123 dividido por 10 isso vai dar 12 certo e aí desse 12 eu pego a unidade desse aqui eu faço aqui eu jogo fora jogando fora a unidade aqui pegando a nova unidade que na verdade vai ser a centena a dezena perdão isso aqui é a dezena ficou claro então eu joguei fora uma vez eu jogo fora o 3 com a primeira divisão por 10 e aí eu pego esse resto pra pegar o do meio esse aqui vai ser o meu a dezena e esse aqui é a dezena 1, 2, 3 a unidade é 3 a centena é 1 e a dezena é 2 aqui eu fiz meio fora de ordem daria pra fazer um pouco mais na ordem tradicional mas é um jeito de extrair centena, dezena e unidade ok mas eu vou eu vou precisar fazer um pouco mais de operação eu vou precisar montar um número maior e montar um número menor então por enquanto eu extraí o algarismo da dezena o algarismo da centena e o algarismo da unidade tudo bem mas eu vou precisar descobrir quem é o maior de todos quem é o menor de todos é aí que eu vou usar o meu código do caso anterior e aí o que eu vou fazer eu vou copiar esse código que estava aqui e eu vou colar aqui depois da minha separação do dezena centena e unidade e aí eu vou ter que trocar essas variáveis então eu não sei se eu consigo fazer isso aqui no eu consigo eu dei um ctrl r de r de replace para trocar todas as variáveis de uma vez para ser um pouquinho mais rápido e aí eu vou trocar o a tomando cuidado que seja a palavra inteira porque eu não quero trocar um a de meio de palavra um a de nome de variável eu quero trocar onde aparece o a inteiro eu vou trocar isso aqui por centena e aí eu vou substituir todos você pode se você tiver sentido confiante você pode dar um all aqui eu vou um por um para dar uma conferida no que eu estou fazendo para fazer um pouquinho mais devagar mas enxergando o que eu estou fazendo esse aqui eu não quero trocar por exemplo porque é só é a palavra a sozinho mas não é o caso não é o caso esse aqui eu quero trocar esse aqui eu quero trocar esse eu não quero trocar e aí sim então mesmo esquema control R para substituir no lugar que aparece o B sozinho eu vou trocar por dezena sim esse sim esse sim de novo quando você faz esse tipo de coisa tem um risco gigantesco de você esquecer de um deles não é o melhor jeito não o último o C eu vou trocar por unidade sempre tome cuidado quando vocês tiverem que renomear alguma variável tem sempre um certo perigo o o CodeBlocks quando você clica duas vezes numa variável ele mostra todos os lugares em que essa variável aparece no código mas eu não sei se tem um jeito de substituir as variáveis no CodeBlocks eu não sei se dá para fazer isso em outros programas tem uma coisa mais espertinha que você dá um botão direito e substitui todas as as ocorrências daquela variável é bom o nosso código até aqui o que ele faz ele ele separa os números dezenas sem ter unidade ele pega o esses esses três separados e escolhe quem é o maior quem é o do meio quem é o menor eu preciso montar agora um número que seja o maior de todos e um número que seja o menor de todos como é que eu posso fazer isso meu número maior ele vai ser cem vezes o maior mais dez vezes o do meio mais o menor beleza? para que o maior fique na casa das centenas o do meio fique na casa do meio e o menor de todos seja o novo número das unidades e analogamente para o número menor o menor que eu preciso formar ele vai ser cem vezes o menor mais dez vezes o do meio mais o maior de todos e aí vamos testar o nosso código a gente vai digitar um número qualquer então por exemplo sete, cinco, dois a unidade dois a centena é sete a dezena é cinco beleza o número maior é sete, cinco, dois mesmo e o número menor é dois, cinco, sete então aparentemente tudo bem e se a gente testar com um número que é repetido vai dar um, 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 um tudo funcionando mas lembre sempre de testar esses casos mais duvidosos por exemplo esse aqui dois são iguais mas um é diferente está fazendo certo? está fazendo certo números pequenos se eu digitar por exemplo o número nove como é que ele vai interpretar isso? a unidade é nove mas a centena é zero e a dezena é zero então o maior de todos vai ser novecentos e o menor de todos vai ser o próprio nove também tudo funciona beleza, até aqui muito bem agora a gente pode começar realmente a fazer o processo do Caprecar de a partir de um número escolher o maior escolher o menor e fazer as iterações e agora é que a parte computacional fica mais interessante porque a gente vai ter um processo interativo a gente vai usar um loopfor ou um loopwhile aqui? pode ser um while porque a gente não sabe até onde vai é, aqui não tem muito como fazer com o for você não tem ideia de qual é quantas iterações você vai fazer então aqui vocês precisam pensar realmente num loopwhile e quando é que eu paro o meu loopwhile? quando o número começar a não mudar mais isso quando eu fiz essa quando a gente fez essa avaliação aqui um ano atrás algumas pessoas já sabiam que a resposta ia dar 495 então elas escreviam códigos que tinham em algum lugar alguma coisa do tipo enquanto o número for diferente não igual diferente de 495 continue repetindo isso aqui não é um bom jeito de escrever porque primeiro que só vai funcionar para o caso de três algarismos não é muito geral e segundo que você precisa saber a resposta você precisa saber que vai chegar no 495 para poder escrever esse código e em geral você escreve programas para situações que você não sabe a resposta ô professor diga Giovanna não tem algum padrão relacionado com números de algarismos tem tem a gente sabe que se sabe porque o Caprecar descobriu isso não foi uma coisa é uma coisa relativamente recém isso aqui foi descoberto no século passado não é é meio meio mágico mesmo a gente sabe que com três algarismos dá 495 com quatro algarismos dá 6174 com cinco algarismos nem sempre converge então tem a ver com número de algarismos mas é bem esquisito você poderia pensar alguma lógica dessa de variar esse número que está aqui descobrir ah se o número tem três algarismos vai convergir para o 495 mas ainda assim fica meio amarrado o melhor jeito é você fala não podia ser tipo assim se eu tenho tantos algarismos ele faz tantas equações tantas subtrações não tem relação assim isso a priori é difícil de saber porque vocês chutaram esse 968 e a gente fez essas iterações todas aqui a gente fez três cinco iterações mas imagina que eles tivessem chutado o próprio 495 você chutar ele em uma iteração ele já vai repetir então existe um padrão mas você não sabe a priori qual é esse padrão entendi por isso que o melhor jeito é fazer um while mesmo que é repetir até chegar nesse padrão que eu não sei quanto é que é mas vocês podem escrever uma condição do tipo enquanto o n for diferente do n anterior então você não sabe quanto que é o n você não sabe quanto que é o n anterior os dois vão ficar mudando mas se deu diferente por exemplo esse 297 é diferente do 968 sigo em frente aqui não esse 495 é igual ao 495 aqui eu posso parar porque ele convergiu para o 495 então baseado nessa dica aqui de escrever um while desse estilo eu vou deixar a pergunta 3 e a pergunta 4 para vocês pensarem eu vou também eu vou subir o vídeo no YouTube agora e aí eu vou colocar esse código que a gente escreveu até esse momento e aí vocês podem continuar o exercício vocês podem tentar fazer o 3 e o 4 depois eu posto uma solução como a gente vai ficar duas semanas sem se ver eu vou deixar vocês trabalhando um pouquinho sozinhos e depois eu posto a solução desse problema aqui no YouTube também esse aqui vai ser o começo da nossa lista vocês tem que finalizar isso aqui o 3 e o 4 e aí eu vou colocar uma outra continuidade de exercícios tudo bem? Bruno perguntinha diga Arthur ali no programa que você estava fazendo você colocou exclamação menos o que significa exclamação menos? eu coloquei exclamação igual eu coloquei ah tá é que tinha dado um bug aqui no é de vez em quando o igual a resolução aparece meio ruim mas é uma exclamação igual é diferente não igual diferente tudo bem? deu para pegar a ideia geral? sim professor muito obrigado então vou parar por aqui a gravação se vocês tiverem tchau 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 tchau